Olá, senhores, vídeo necessário sobre o inominável que aconteceu em Israel. Difícil até de verbalizar, vou falar o que eu penso e eu já adianto, fomos enganados. Lembrando que esse canal se importa com pessoas e lidamos aqui com as prováveis opções contra agressões, toxicidade, abusos, coerções e por aí vai. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, e o homem bom precisa entender que o mundo é mau. Essa é a missão do canal. Por ato ou omissão, as maldades acontecem. Cronologia dos fatos. Cê tá de boas na sua cidade, cidadão comum, sujeito às regras e proteção do Estado. Mas aí, 7 de outubro, 6h30 da manhã, horário local, 2.500 foguetes são lançados sobre Israel. Ação comum praticada pelos terroristas do Hamas. Soaram as sirenes, o povo deitou no chão, se escondeu nos bunkers. Às 7h40, por terra, água e ar, inicia-se um ataque dos radicais palestinos usando soldados. Isso foi novidade. No máximo, além das bombas, Israel enfrentava agressores ativos, os malucos com facas. Esse ataque fortemente armado não foi direcionado à resistência militar nem pontos estratégicos, mas sim a todo e qualquer civil que estivesse na rua, na frente, independente de cor, classe ou religião. Além das execuções, o sequestro de idosos, crianças e mulheres. Os estupradores da Guerra Santa, né? Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, fuziladas. Já às 9h45, as primeiras explosões em Gaza, retaliação. Ainda às 10h15, terroristas atacaram três instalações militares nas fronteiras, em Frez, Imi e Rem, ou algo do gênero. Às 13h é declarado o estado de guerra, onde reservistas são convocados e começam as ações. Que, é claro, vão ser horrendas, porque os terroristas usam o povo palestino como escudo. E parece que o povo palestino se acostumou a isso. Durante umas três horas, os animais mal encontraram resistência em Israel. E aí a minha pergunta, por que o povo de Israel não revidou instantaneamente, visto que lá todo mundo tem um fuzil? Não foi assim que falaram pra gente? Não eram essas as postagens que a gente via em rede social? Bom, simples, isto é mentira. Mentira. Fomos tapeados, inclusive por gente do nosso lado. E se você, nesse momento, deu um risinho idiota, ele foi dado sobre cadáveres de mulheres e crianças. E saiba que o seu deboche corrobora a minha sanha armamentista. O mais legal é que eu quero você armado também. Na verdade, torna ela uma obsessão agora. Aqui a gente está acostumado com proporções continentais. A gente não se dá conta de como tudo ali na região de Israel é perto. Pra vocês terem ideia, a faixa de Gaza tem 7 quilômetros de largura. Israel tem 9,3 milhões de habitantes, enquanto a cidade de São Paulo, 12 milhões. Não é o estado, é a cidade de São Paulo. As pessoas na fronteira lá moram há poucos minutos de radicais assassinos. E lembrando que radical não é quem faz cocô em mesa de ministro. Isso se chama burrice. E aí, se preparem. Israel tem uma lei restritiva de armas muito parecida com a nossa aqui no Brasil. O que muda lá é a qualidade das forças armadas, né? Muda muito. Além dos militares de carreira, toda a população apta vai pro serviço militar obrigatório, onde aprende a guerrear e não só a fazer serviços de manutenção de quartel, videozinhos chutando filhotes de tamanduá ou sendo humilhados em exercícios. Eles fazem um pouco mais do que isso. Ah, tô sendo injusto? Os conhecidos que eu tenho aqui no Brasil e serviram, eles relatam terem atirado de fuzil antigo, aqueles de ferrolho veião, uma ou duas vezes no máximo, ainda ajoelhadinho e deitadinho no máximo. Só isso. O canal Diário do Atirador fez uma live a respeito da lei de Israel, né? Referente a armas e colheu muitos dados. Resumindo, 2% da população possui armas. Tem restrições muito parecidas com as daqui. E eu, quando assisti alguns vídeos do momento onde israelenses filmavam das suas janelas os carros das hordas de terroristas chegando, eu pensei, caramba, olha lá, linha de tiro limpa. É só esvaziar o carregador. Cenas grotescas de casas sendo invadidas e famílias chacinadas. Eu pensava, caramba, o pai não ofereceu cobertura pros filhos fugirem? Cadê a pistola? Em vez de gente armada aparecia animais de corte sendo abatido num curral. Mas eram pessoas. Bom, lá a imensa maioria não tem arma. E como sempre, os bandidos, os terroristas, quem quer abusar, sabe disso. Mesmo estando a poucos metros do inimigo, mesmo sofrendo ataques de agressores ativos, mesmo sendo bombardeado constantemente, acataram uma regra que matou seus amigos ou entes queridos, ou coisa pior. Cada criança, mulher e até os homens ali eram frutas maduras prontas para serem colhidas por assassinos. Confiaram num conjunto de regras e numa promessa de proteção que falhou miseravelmente, como sempre. O enfrentamento só se iniciou após a lenta e burocrática comunicação do Estado terminar seu ciclo. Enquanto isso, pessoas como você só podiam se esconder e sobreviviam porque o assassino olhou para o outro lado escolhendo outra vítima. Talvez alguém conhecido ou querido por quem sobreviveu. Então você vivia porque alguém da sua família morria. E isso conversa com nossa realidade aqui no Brasil. Só estamos vivos ou não fomos saqueados sob ameaça? Porque nesse exato momento, algum verme está ocupado com outra vítima. Você só não foi escolhido por sorte. Eu estou bem puto porque eu acreditei que em algum lugar a galera estava consciente e armada. Mas essa alucinação coletiva de alguém vai me proteger dominou até quem já sofreu genocídio. Porra, gente, o holocausto não tem 100 anos. Foi todo registrado e o mundo só piorou. O morador de Israel precisava exigir o acesso a armas, que era totalmente restrito. Mas agora que deu merda, o cara que teve seu pedido de arma anteriormente negado, que foi julgado incapaz ou até desnecessário ele ter uma arma, Agora ele vai ser chamado, vai ganhar uma, justamente dos líderes que prometeram proteção e falharam. Agora você vai ter que ir lá resolver. E você aqui precisa engrossar o tom. Temos nossos problemas diferentes, mas temos. E são nossos. Os nossos malucos não estão do outro lado do muro de uma cidade. Eles estão do outro lado do seu muro ou do seu portão. Vai esperar acontecer? Ai, o brasileiro não está preparado! Opa, pense em você. Você não está? Bom, eu estou, tanto que me empenhei e tenho mais de uma. Se você não está, então esteja preparado para ser colhido como uma fruta madura e suculenta. Quem é contra seu direito natural à defesa é automaticamente a favor do seu extermínio. Principalmente você que não se submete e não está à mercê de ser diariamente pilhado por eles. Você vai ser exterminado. Eu deixo o espaço certo para a tristeza, mas eu reservo uma partezinha de mim para a fúria. Eu aceito sua decisão de não reagir. Então aceite a minha de ter condição para reagir. Tem gente se cagando e tem gente se armando. A matemática é simples. Eu? Eu estou cagando. Para a política, para a ideologia. Eu me importo com a possibilidade de você poder se proteger. Retomando uma questão, o Estado tem cumprido bem a função dele de te proteger? Ah, e eu concordo e acho lindo desejar a paz que tudo acabe. Mas o inimigo não se importa com isso. Né? Tchau.